Salve galera ligada no Chagas Channel! Então, Nara galera, vai mais um vídeo aqui pra vocês e mais um Chagas Responde! Então, roda a vinheta! E pra começar aqui a primeira pergunta da Joyce Paula Gafes e micos, por causa do nirrongo ou por causa dos costumes daqui? Eu tenho duas, maluco! A primeira foi logo que a gente chegou no meu primeiro dia de trabalho na linha O líder chegou pra falar comigo, começou a explicar as coisas Que aqui tem que trabalhar certinho, sem muita conversa, sem não sei o que, tem que não sei o que lá E eu só ouvi, né? Ele falando tudo em português, claro Só que no final, antes dele sair, se retirar, me deixar trabalhando na linha Ele pegou e falou Que o negaishimasu significa por favor E eu, sem saber nada, 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 muito nervoso que tava ali naquele ambiente Eu peguei, olhei pra cara dele e fiz assim O negaishimasu Eu respondi o negaishimasu com o negaishimasu, entendeu? Ele falando pra mim trabalhar e eu falo O negaishimasu, por favor, tá? Por favor, vou trabalhar também Mano, foi muito hilário E a segunda parada fala ele Mano, esse daí foi foda, velho Não, cara, esse daí eu acho que não foi, sei lá, foi meio burrice Não foi, não? Tinha acabado de chegar e quebrou um copo Acho que foi copo em casa, não lembro o que era É, é um copo Aí eu falei assim, eu embrulhei num papel, num jornal, né? Aí eu falei pra ele assim, tem que escrever que é vidro, né? Que é perigoso Ele, ah, deixa que eu escrevo Eu falei, mas você sabe? Claro que eu sei, tio Tá tirando? Não sei escrever vidro, claro que eu sei, mano Ele falou assim, mas entende? Então eu falei assim, ah, se você escrever em romandi Que é a letra de forma Eles entendem letra de forma, né? Então eu falei assim, mas você tem que procurar, né? Não, eu sei, eu sei Escreveu lá Você ficou pensando, como que ele sabe, né? Ele sabe Então eu falei, Rô, o que você escreveu aqui? Vidro Então eu falei, Rô, você tem que escrever em japonês, né? Mas você falou que era pra escrever letra de forma vidro Tá aí, escrito vidro, ponto Ele falou assim, mas você não falou que eles entendem? Então eu falei, eles entendem a escrita, mas vão ler vidro O que que tu é vidro? O que que é vidro? Não, você é burro, cara Que loucura Nossa senhora Essa foi um micaço, né? Ainda bem que só eu tava lá Agora você não sabe Já pensou se eu pego e mando pra fora, lá na lata de lixo Lá escrito vidro? O japonês falar Porra é essa, miséria? Carolina Pitta Acho que é assim, né? Vocês pretendem ter filhos um dia e se sim no Japão ou não? Então, velho, a gente até pretende ter filhos, mas não muito Uns 15, mais ou menos Comigo não, né? A gente pretende ter filhos sim É Um, no máximo dois Se vier gêmeos, tá bom Se não vier, né? Pá, mas eu não sei se vai ser aqui no Japão Mano, a gente não tem assim ainda nada definido Nada animado Como que eu posso dizer? Planejamento Isso, nada A gente tem que ter o que é nosso primeiro, entendeu? Porque a gente não tem como se manter Imagina colocar um filho no mundo sem ter condições de mantê-lo, entendeu? Pra sustentar uma criança É isso, né, cara? A gente tem que ter primeiro um pé de meia feito, né? Ah, mas já tem um filhinho aí, peludinho, tobinho Que tá aí com nós aí, nosso velhinho Quase 10 anos junto com nós aí também Tá valendo Bom, isso aqui a gente achou interessante Porque fizeram várias perguntas em um comentário só Então a gente já vai responder tudo de uma vez Então se liga aí Comentário do Lucas e Priscila Um beijão pra Priscila Que tá sempre acompanhando a gente faz tempo já Não sei se o Lucas acompanha também Tamo junto também Qual país vocês pretendem... O quê? Ah, tá Pronto, não sabe mais ler agora Pronto, virou analfabeto Qual país vocês pretendem conhecer? Bom, eu tenho um sonho, assim Muita vontade de ir pros Estados Unidos E conhecer Las Vegas Eu não sei se é por tudo que eu já vi em filme Aquelas coisas todas, mano Mas eu tenho muita vontade de ir pra Las Vegas Quem sabe futuramente, né? E você? Não sei Você tem vontade de conhecer o Japão? É, porque... A gente não conhece o Japão A gente não conhece o Izumo, velho Tem gente, né, que comenta aí E fala que Izumo não é Japão Então, né, a gente tem que conhecer o Japão Estamos aqui é uma grande mentira, gente Não estamos no Japão, tá? É, estamos um pedaço de terra Que fica perto do Japão Mas não é Japão Ainda no comentário deles Qual a altura de vocês? Qual a altura de vocês? Eu sou um manã Isso, literalmente Ali acho que tem 1,10, mais ou menos Aham Tá bom, vai É 1,15, pronto 1,56 Eu tenho 1,78 Mais ou menos Alguma coisinha Até me pararam esses dias e falaram Nossa, como você é pequenininha Realmente Qual o filme favorito? Nossa, tem vários Vários Favorito, favorito, pô Favora... 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 Tá tranquilo, tá favora... Tá, 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 tranquilo Tá, tá, tá... Tá farolvável Tá farolvável Olha, gente, tem vários Tipo assim... Sempre foi o Apocalipto, né? Apocalipto Puta filme Puta filme Eu gosto demais desse filme Você gosta muito dos velórios Nossa Hoje tá difícil, hein, Fia Jesus Eu gosto muito de velórios furiosos Eu assisti repetidamente Nossa, tipo, tá foda, velho Hoje tô cruel Eu já assisti repetidamente Não consigo falar, mas beleza Repetitivamente É isso Várias, várias vezes já O que mais? Eu assisto os velórios furiosos É... Se ela dança, eu danço Apesar, né? Eu gosto muito Eu gosto muito É, bicha Eu gosto muito também de Harry Potter E... Eu não gosto, eu não gosto Foda-se! Crepúsculo Mas eu gosto do Crepúsculo Só o Amanhecer Crepúsculo? O que é Crepúsculo, Fia? Eu assisti 200 vezes Aqueles vampirinho lá Para com isso Que lá não dá não, velho As palavras, mestre as palavras Passa Ó, 23 Do Jim Carrey Maluco A gente fica paranoico Mano, bagulho é louco Bagulho é louco Ó, eu fiz as contas Eu sei que a data do meu aniversário Só manda 23 Não sei o que Não sei o que Eu tenho 23 Gente, 23 anos Mano, eu tenho 23 anos Ai, caralho É, acho que é isso Tem efeito borboleta Crensiu bastante Nossa, verdade Mano, mas a gente Não tem um favorito São vários Então, se a gente ficar falando aqui Vai só dar filme aqui no vídeo É... E... Quando é o aniversário de vocês? Recentemente Fizemos aninhos Fizemos aninhos Tô ficando velho mesmo 23 anos Eu faço aniversário dia 28 de 11 de 1993 Faz aniversário só em 93 Eu faço aniversário dia 28 de novembro E eu faço aniversário dia 16 de dezembro Eu sou 16 dias mais velho que ela Só 18 dias Pronto, agora não sabe nem fazer conta mais E tem aqui o comentário do Japão TV Que, se eu não me engano, é Rafael Uma vez Alguma coisa Quais os canais que vocês acompanham no Japão? Então, galera A gente assiste bastante o YouTube Só que o que... De uma forma geral, né? Isso, de uma forma geral Só que a gente acompanha mais os YouTubers do Brasil YouTubers do Japão É uma coisa, assim, que a gente acha interessante Ou outra A gente assiste vários Conhece vários Mas não acompanha fielmente A gente não acompanha, isso A única que eu acompanho do Japão, assim Que eu assisto todos, todos, todos Todos mesmo Mas todos Você não tem noção Fia do céu Você não tem noção É a Camila Pipoca Mas ali assiste demais Demais A Camila Pipoca, velho Demais Não, então É que assim A gente assiste Demais 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 E vai ter um assunto aí, gente Que aconteceu Foi por causa dela Quase houve um acidente Aqui E a gente vai contar no final do vídeo Exatamente Exatamente A gente acompanha mais mesmo do Brasil E que a gente assiste vários Vários YouTubers Vários Mas eu acompanho bastante YouTubers, assim De uma forma geral É isso, eu também E aí, JapãoTV? Um salve pra você, moleque Tamo junto E outro truta que sempre tá com nós aí É o Carlos Augusto E ele mandou a seguinte pergunta Vocês já passaram apuros aí no Japão? Ou tipo de contratempos? Como que foi? Adoro vocês, casal Palmas, palmas, palmas E o coração Valeu, moleque Pela moral Tô ligado que você sempre tá junto aí Sempre comentando desde o começo E é isso aí, mano E respondendo você É, mano A gente já passou os bagulhos loucos aqui, hein Tio Na moral Então, mano É uma parada que aconteceu aí Que foi bem bizarro Mas foi um contratempo Que eu falei Pronto, o bagulho ficou louco Já era Eu achei que ia acabar o mundo Acho que ia acabar o mundo mesmo Porque eu ia falar Morri Morri Que foi a seguinte parada, velho Eu fui no Combine Comprar alguma coisa pra comer E como no Combine Não tinha muita coisa Porque já era noite Já Eu peguei um negócio pra esquentar Pra comer, assim Era tipo um salgado De queijo, né De pizza, assim, sabe Parecido com pizza E era de queijo E tinha que esquentar no micro-ondas Eu peguei Eu olhei tudo em japonês E coloquei no micro-ondas Mas aconteceu mais ou menos assim Amor, vou tomar banho Esse óleo aqui pra mim Vou deixar no micro-ondas E vou entrar no banho Tá É pra olhar, hein Tá Viu? Você viu quanto tempo Que vai colocar? Hum Hum Olha lá, hein Porque eu sei ler o candi De tempo Você não sabe? Não, pode ficar tranquila Eu coloquei no trator Já vi, já Tá? Tá bom E aí, gente Assim, alguns candis eu até sei De tempo De minuto Segundo, assim Aí eu falei assim Daí que eu vejo, né Quanto tempo Não Eu já coloquei no tradutor Deixa com o pai Que o pai é bom Aí, beleza Colocou Era 15 minutos Você virou lá? 15 minutos ou 30 minutos? É mais ou menos isso Ele falou Ah, 15 minutos Eu falei Você tem certeza? O negócio era um minuto e meio, mano Já vi, já E na verdade É não sei o que 15 segundos Deve ser um minuto e 15 segundos E virou o bagulho lá Aí, eu, né Assistindo a Camila Pipoca Numa boa Cascando o bico E tal Aí, ele vai tomar banho Aí, ele sai do banho Li O que? Li, já olhou? Já olhei Mas então, por que que tá chegando queimado? Porque, tipo, eu tinha olhado mesmo Tá Aham, tinha olhado Só que eu fui, voltei Eu vi que você tinha olhado Eu fui, voltei Mas eu tava entretida no vídeo Muito entretida Aí, ele falou assim Tá chegando queimado Na hora que eu vi Tinha derretido o plástico Mas uma fumaça Uma fumaça Mano, mas tava uma fumaça Que não dava pra enxergar mais nada, velho Eu não sei o que que ela tava no celular Que não podia desgrudar, velho Tá assistindo o vídeo Aí, mano Eu saí, o bagulho tava Meu Deus Tava uma fumaceira danada, assim Não dava pra ver mais nada, velho Falei, pronto Pegou fogo Tá pegando fogo, bicho E a hora que eu abri o micro-ondas Uma fumaça cinza Começou a pitar Tudo esse negócio de incêndio Tem um negócio aqui De incêndio No apartamento Que isso é Pra prevenir mesmo Esse negócio de incêndio, né E começou a fumaceira E começou a pitar O bagulho Tudo, tudo, tudo Falei, pronto Vai vir Aí eu fiquei desesperado Que eu corria pra um louco Falei, meu Deus Vai vir bombeiro aqui em casa Olha o que que você fez, filha Vai vir bombeiro, meu Deus E eu achei que o negocinho de apitar Ia soltar a água E eu falei, meu Deus Minhas coisas Eu vou estragar a televisão Mano, foi muito Óbvio Aí ele correu com o micro-ondas Lá fora na sacada Aí a hora que eu abri a porta do quarto Começou a pitar o do quarto E começou a pitar o do outro quarto Eu falei, meu Deus É hoje, velho É hoje, mano E o micro-ondas Ó, eu limpei tudo ali E até hoje Eles pede E as coisas do bagulho Que coloca pra esquentar Sai com um boi de queimado, velho Só se vocês tem uma noção Plástico queimado Olha o que que aconteceu, mano Não quer comprar o do micro-ondas O micro-ondas O micro-ondas O micro-ondas O micro-ondas O micro-ondas Você bebeu antes de gravar? Não, o pior é que ela fala Que o micro-ondas tá bom, velho Que dá pra usar Ah, mas o bagulho tá cheirando queimado Tá com um gole de comida queimado Não é possível isso Como assim? Mas tá esquentando Ah, solta Beleza, então Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe, moleque Deixa o like maroto Se você chegou agora Se inscreve Por favor E é isso Sigam-nos na onde? Nas nossas redes sociais Tá bom Então vão estar por aí também, né? Que eu não sei onde ela vai colocar Ela que linda, velho Se você quiser aparecer no próximo Chagas Responde Deixa aqui nos comentários Perguntinhas para nós Por favor Sejam criativos Nada de trabalho Essas coisas aradas Não sejam muito criativos Pra gente fazer um vídeo bem divertido Bem gostosinho pra vocês Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis